E nesse vídeo eu vou te ensinar a como ativar a função de girar o pulso e a tela aqui da sua SmartBand Galaxy Fit 3 acender automaticamente e também depois como desativar essa função. Basicamente você vai entrar aqui no seu menu, procurar por configurações, aqui vocês vão descer até encontrar a opção aqui de visor. Aqui vocês vão descer um pouquinho até encontrar a opção erguer pulso para ativar e aí basta ligar aqui essa opção. Deixa eu ligar a tela aqui de novo, no meu caso já está aqui ativada. Se você não quiser essa função é só desativar e aí já não funciona mais essa função, vejam aí. E quando eu ligo a tela, volto aqui e ativo essa opção, pronto. Agora quando eu giro o pulso para lá a tela desliga e quando eu levanto ele novamente a tela já liga e eu consigo ver as horas. Então com certeza uma função que pode ser muito útil, vejam aqui que o sensor realmente é muito bom e funciona perfeitamente. Então se esse vídeo foi útil aí para você, comente aí e qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. Lembrando vocês, todos os links dessa pulseira estão na descrição, também tem diversos outros vídeos aqui no canal. Os links estão aí também e também tem algumas opções passando aí na tela. Então clique aí e continue assistindo e se você gostou aqui do conteúdo, se inscreva no canal.